um vídeo de comprinha que eu sei que vocês adoram e como vocês sabem a gente só faz compras aqui no forte que é bem barato e o motivo da comprinha de hoje olha que barulho gostoso o motivo da comprinha de hoje é o aniversário do meu pai ele vai fazer aniversário dia 11 de junho e a gente já vai antecipar a gente quer fazer hoje é dia 1º de junho aí a gente quer fazer esse bolinho para sábado dia 3 né sábado a gente que antecipar uma semana logo é e fazer logo essa festinha para ele então a gente vai fazer um bolo de aniversário de abacaxi bem molhadinho cheio de chantilly só de falar já me dá água na boca muito gostoso mesmo aí o abacaxi já tem em casa e algumas coisinhas também já tem em casa então eu não comprei tá então vamos lá o que eu precisei comprar foi dois leites de coco olha esse de 200 ml e aí toda vez que eu olho esse leite de coco me dá vontade de beber parece tão gostoso só olhando assim parece aquelas garrafinhas de leite de antigamente sabe igual do chaves que ele abria garrafinha de leite assim de vidro e bebia hum de vontade então dois leite de coco um creme de leite é na verdade a receita vai precisar de dois mas já tenho lá em casa um leite condensado eu comprei esse de 395 gramas e semidesnatado um leite integral de um litro eu comprei esse piracanjuba ovos né a gente vai precisar de ovos e como lá em casa não tinha eu já comprei aí meus amores essa bala de coco ou bala de coco essa bala de canela olha o cheiro cheiro de bala de canela muito bom esse aqui não é para o bolo isso aqui é porque minha mãe tá com vontade de chupar uma balinha ela queria bala de canela e bala de mel bala de mel não tinha eu ia comprar os dois pacotes mas bala de mel não tinha e eu fiquei só com a bala de canela mas eu vou sempre ficar de olho assim que chegar bala de mel eu vou comprar e como a minha mãe ela é hipertensa é ótimo para ela ficar chupando essas coisinhas com açúcar balinha sabe esses docinhos é bom porque quem é hipertensa tem que evitar sal e açúcar pode consumir mas não exagerado né senão é perigoso dar diabetes mas enfim eu comprei essa bala de canela aí eu também comprei quatro cocos olha um dois três quatro na verdade eu ia comprar sete pra durar a semana inteira que a minha mãe toma cada dia um ela toma em jejum é muito bom para a saúde cada dia uma água de coco em jejum a gente sempre compra pela semana então no caso esse sete mas não tinha engraçado e olha tava bem velhinho já apesar de estar bem velhinho ele tem bastante água só que é mais difícil de abrir tem que colocar mais força aqui para abrir com a faca mas apesar de ser quinta verde porque hoje é quinta verde geralmente nas quintas-feiras chegam frutas legumes e verduras tudo e infelizmente não tinha eu não sei por que né mas enfim aí também olha só que eu comprei para colocar no bolo de aniversário é uma vela foguete ó ela tem duração de que de 30 segundos olha que legal aí enquanto a gente canta parabéns ela fica acendendo igual foguete olha que legal coloca essa pontinha essa pontinha aqui ó enfia no bolo e aqui em cima arranca esse papelzinho branco e acende com fósforo aí fica igual um foguetinho aí vou filmar para vocês olha eu ia comprar de números é o número da idade dele só que eu vi essa daqui a gente nunca usou dessa a gente sempre compra de número 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 aí eu queria uma coisa diferente e eu acho que vai ficar bem legal a gente a gente nunca usou vamos ver como é ficar né e dois chantilly olha gente da marca vigor chantilly que é para a gente colocar no bolo um vai ser para o recheio do bolo e o outro a gente vai fazer uns desenhos colocar o nome dele no bolo para ficar bem bonito bem aconchegante tá bem geladinho e não pode esquentar então vou correr para casa para acordar na geladeira gente olha só mudei agora eu tava no forte olha onde eu tô no supermercado pires bem aqui ó gente essa compra que vocês acabaram de ver foi no forte e foi ontem aí eu fui para casa depois amanheci eu vim comprar umas coisinhas vim comprar pão para a gente tomar um café também só que tava faltando coisinhas para semana né do meu pai da minha mãe que eles precisam toda semana comprar essas coisinhas verdes então aproveitei e comprei e já aproveitei e filmei para vocês que eu sei que vocês estão me pedindo muito que vocês adoram vídeo de comprinhas em voz suave ah então vamos lá bom eu comprei aqui ó pão integral esse aqui é do meu pai da minha mãe ele só come pão integral olha pão integral da marca fit saborzitos eu sempre olho a validade para ver se não tá perto ó 24 do 6 tinha uns lá que ia vencer dia 6 ou seja não compensa comprar né não compensa tá então eu comprei pão integral eu comprei pão integral pegar essa daqui que tá caindo aqui do meu lado olha meus amores eu comprei muito difícil aqui tá difícil socorro aqui duas batatas doce tá aqui é só batata doce um moranguinho ai comprei um moranguinho ó tava furado e tá caindo olha aí tá furado né na verdade mas como eu só tinha esse ser o único que tinha e tava bonito então eu comprei ai Jesus ai que ufa olha tá bem bonitinho esse moranguinho aí tá furado eu sei que rasgou em algum lugar que dá para ver que ninguém mexeu não tá tudo aqui bonitinho aí moranguinho gente como moranguinho é caro né gente moranguinho é muito caro 4 kiwi olha e kiwi kiwizinho 4 e 4 pera ó pera 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 normal pronto nessa sacola é só deixa eu guardar aqui ai gente ai 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 Não comprou, não, marca real. Não sei se é boa, não. Parece ser bem bonito. É bonito, na verdade. Aí... Ai, grudou aqui, meu Deus. Achei, grudou. Grudou aqui. Tá grudando tudo o papel. Socorro. Aí, aqui tem... Ai, duas cenouras, gente, ó. Cenoura. Cenoura no comum. Aí, aqui tem só a cenoura e o queijo. Deixa eu pôr aqui. Aqui no cantinho. Ai, gente, o pão tá cheirando. Eu comprei pão pra gente tomar café agora e tá cheirando. Ó, gente, aqui é um abacaxi. Nem vou abrir, tá, gente? É o BQC já sabem, já conhecem. Toda semana a gente compra. Quase toda semana. Vou deixar ele aqui no cantinho. Eu tô tentando fazer vários sons de boca enquanto faço isso aqui, porque vocês estão impedindo os sons de boca, só que eu não sei se tá combinando os sons de boca com isso aqui. Depois vocês me dão feedback. Esse ficou ruim demais. Aí eu vou melhorando. Bom, aqui... Deixa eu ver. Ah, tá. É abóbora. Olha. Abóbora. Abóbora paulista mesmo. Paulista? Eu não sei se é paulista o nome dela. É japonesa? É japonesa. Abóbora comum, normal. Só abóbora. E aqui é a melhor parte. O pãozinho do café da manhã. Comprei quatro. Esse pão francês é só eu e minha irmã que come. Porque meu pai e minha mãe só comem pão integral. Por conta da idade também, né, gente? Meu pai sofre de artrose. Aí minha mãe tem pressão alta. Então eles não podem ficar comendo tanto carboidrato. Que não é bom nem pra artrose, nem pra pressão alta. Aí isso aqui é só pra mim e pra minha irmã. E meu pai pediu um bolinho. Peraí que esse aqui eu vou tirar pra vocês. Deixa eu tirar aqui. Será que eu consigo tirar com uma mão só? Ai, vai que dá. Dá, dá, dá. Vai, dá, dá. Ui. Ufa, consegui tirar sem quebrar. Olha aí. Ai, que lindo. É bolo de... Bolo de milho. R$12,95 aqui no Pires. É o Pires mesmo que faz o mercado Pires, tá, gente? E tá cheirando. Ai, quebrou. Vou deixar ele quietinho aqui. Senão vai chegar lá todo esmigalhado. E é do meu pai. E foi isso que eu comprei, meus amores, hoje. Ufa. Então, é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu espero muito que vocês tenham relaxado, tá bom? De verdade, de verdade, de verdade, de verdade. Agora vai dormir. Vai dormir, vai dormir, vai dormir. Porque o Soninho tá chegando, tá chegando, tá chegando, tá chegando. Tá chegando o Soninho, 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 Soninho. Relax, 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 relax. E aí E aí